Olá, meu nome é Chaco Tia, sou um Star Shaman, um Shaman das Estrelas e hoje vou conversar convosco sobre emoções. Na minha perspectiva, o ser humano é uma criação material que aloja o espírito, ou seja, como se costuma dizer, nós não somos um corpo que tem uma alma, mas somos uma alma que utiliza um corpo para se experienciar. Tanto a nível da humanidade como a nível pessoal, cada um de nós, temos vários percursos de aprendizagem que começam sempre na parte física. Quando somos bebés, começamos a tentar percepcionar o que é isto de ter um corpo, o que é isto e interagir com a parte material desta existência, entrando em contato com outras pessoas, com outros objetos, tomando consciência que, a pouco e pouco, o mundo exterior não faz parte direta da nossa estrutura molecular e depois começamos a tentar perceber como é que mexemos com esse corpo, gatinhamos, caminhamos, corremos. No ser humano, em termos de humanidade, a história de humanidade é a mesma coisa. Começamos por aprender a fugir dos animais, construir abrigos, inventamos a roda. Depois passamos para a parte seguinte, que é a parte do funcionamento mental, em que surgem as filosofias, as ciências, as espiritualidades. E, como seres humanos, também surge a parte seguinte, que é, vamos para a escola, tiramos um curso, aprendemos a lidar com a parte mental. E, depois, temos uma fase intermédia, antes de chegarmos à parte espiritual, que é a parte de lidar com as emoções. Em termos da humanidade, é este o período em que estamos a lidar com as emoções, para depois atingirmos a compreensão do que é a espiritualidade, na sua total dimensão. Isto acontece a nível da humanidade, da nossa civilização atual, mas também acontece a nível pessoal, de cada um de nós. Antes de atingirmos um estado espiritual completo, nós temos que nos experienciar através das emoções. E as emoções são um grande desafio para o qual todos nós nascemos. Buda dizia, e muito bem, que todos temos uma essência boa, mesmo que estejamos esquecidos dela, muitas vezes. Mas a verdade é que essa essência boa quer-se experienciar em emoções, para que esteja preparado a reconhecer-se espiritualmente. Então, como espírito, encarnamos num corpo, apreendemos a autoconsciência desse corpo, por isso é que temos várias reencarnações em diversas formas de vida. Depois, experienciamos a nível mental, não só da coordenação do corpo, mas também da própria análise e compreensão do mundo exterior a nível mental. Depois começamos a entendermos a nível de emoções. E no budismo há uma forma de ver as emoções bastante interessante. Considera-se que é muito bom ser criança, em termos de alimentar a nossa criança interior, exceto na parte das emoções. Porque na parte das emoções, uma criança, quando tem um desgosto, quando perde um berlinde, quando deixa cair um doce, vive aquele momento como se fosse o único momento da sua vida, como se não houvesse mais doce no mundo, como se o berlinde fosse impossível de ser substituído. Quando nós começamos a compreender as emoções, compreendemos que as emoções são algo que nós não conseguimos controlar, pelo menos de uma forma direta, o único controle que podemos fazer é compreendê-las. Nós conseguimos compreender as emoções se, de facto, as experienciarmos e tirarmos conclusões delas. É isto que a humanidade está a fazer em termos civilizacionais. É uma palavra que eu não quis dizer. Mas também é aquilo que nós fazemos enquanto pessoas. Portanto, qualquer pessoa que queira trilhar o caminho espiritual, e eu tenho esta conversa bastantes vezes com pessoas que trabalham nesta área ou com pessoas que recorrem em mim que trabalham nesta área, o grande segredo da espiritualidade ou da religiosidade é o trabalho com as emoções. As pessoas optam por estar numa religião ou optam por seguir um caminho espiritual, mas ambos os caminhos são válidos desde que sirvam para um reconhecimento forte, consistente do que é uma emoção. E antes de terminar, para mim, uma emoção é experiencionarmos-nos sem apego. Ou seja, viver a emoção por si só, mas perceber que é uma emoção. Perceber que aquela emoção traz uma mensagem. E não nos apegarmos à emoção em si, mas àquela mensagem que a emoção nos traz. É um processo, não é fácil. E todos nós temos desafios diários. Por muito que consigamos vencer um desafio ou vários desafios, surgem sempre novos desafios. Mas esta questão das emoções é muito importante. Nós crescemos, tomamos mais consciência da nossa espiritualidade através do processo de reconhecimento de emoções e um Star Shaman, um Shaman das Estrelas, deverá também experienciar-se, reconhecer-se através das emoções e para depois também ajudar os outros a fazê-lo. Muito obrigado por estarem atentos a esta nossa conversa e até à próxima.